Você prefere a bala, ou você prefere dar um beijo nela? Beijar, beijar um. Calma aí, camarada. Vou beijar a pistola aqui do camarada, né? Pera aí, pera. Com zoada, viu, Dedé? Com zoada. Aqui, ó. Acabou, bem fofo, tá ligado? Não, não, não. Aí, patrão, vou te falar que eu não achei muito legal, não, viu? Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Não era só um. O cara saca logo com a pistola do camarada, pera aí. Beija como se fosse o amor da sua vida, né? Não, não, calma. Pessoal, também dá. Três. Só o selinho aqui. Não, não? Quatro. Calma, ó. Aí, ó. Nada? Não, não, não me agradou ainda não. Mais um. Eu quero mais um. Pera aí, pô. Já foi dois aqui na vida aí, tá ficando pegado, pô. Eu quero mais um. Ele vai me entregar uma pistola aqui, por gentileza. Calma, calma. Cara, ele tá beijando uma pistola. Você tem que abrir a porta aqui pra mim, por gentileza? E agora, eu deixei ele saber que era abençoada. Agora eu deixei...